oi gente tudo bom hoje eu vou falar sobre uma compra mais ou menos um mês passado foi mais coisa pra casa e pedir três três peças um vestido e uma blusa e um bode e eu tava querendo esse bode porque eu queria fazer ele tinha mão comprida enfim maravilhoso era da kinks até mas quando chegou ele não era o que eu tava esperando o tecido era meio não era muito bom então o que eu fiz veio esse daí né esse bode que eu queria mas infelizmente não é o tecido que eu esperava falava de poliéster e tal mas ele era muito ele era assim por dentro buclezado parece bucle e aquilo tava me irritando eu tenho um problema de alergia enfim não foi bem que eu queria não era um tecido de lycra de maiô assim não era e também um outro uma outra blusa que era sobreposta era um casaquinho mas eu não vi direito e era sobre a superposição assim uma coisa junto também não ficou bom eu falei ai não esse daqui eu quero um casaquinho pra usar com vestido com blusa com saia sei lá o que eu quiser né e não era bem isso aí também parti pra troca como que foi feita a troca eu fiz uma troca que estava em nome da minha filha ela tem também conta na postal e ela fez até aí tudo bem ela trocou era um vestido também na época lá que não era bem o tecido que eu queria enfim em vez de azul que eu achava que era fundo azul e era preto eu falei ai não isso daqui não tá ficando legal em mim enfim ela foi até por ela e eu não sabia como é que fazer a troca agora não sei bem como é que faz a troca falando com meu marido então o que eu fiz eu fui lá no site tal procurei saber tinha que ter um número de troca antigamente vinha um papel não sei e tem você tem que entrar eu daí eu entrei no chat no chat lá né falei o que eu tenho que fazer então nós vamos mandar um número um código sei lá é um número grande até e isso você põe no correio e eu não sei meu marido disse que fez lá não tem é só é o que eles querem esse número não precisa nem fazer o pacote o próprio correio já tem que ser papel pardo né ou caixa tal mas sempre papel pardo fechado tal ele levou as duas praticamente quando veio eu já já no outro dia seguinte eu já tava mandando de volta né afinal essas duas vai ele foi no correio pra mim pôs lá tal aí chegou mas antes antes de eu pôr né vem o código daí que eu então praticamente dois dias depois que veio essa conta eu já efetuei a troca que pode uma semana mas eu falei ai deixa eu fazer logo que e tá fiz tal e passou umas duas semanas eu falei eu acho que eu vou ver é a troca que eu fiz eu já vou pedir duas coisas que dava num montante de setenta e quase setenta e cinco a tal bode e tal coisa eu troquei e e peguei também uma promoção tinha na postal que era 49 e 99 eu acho não sei e e e frete grátis com esse esse montante o meu até passado então eu vou aproveitar e fazer esse negócio agora que eles fazem assim não sei se é uma semana não sei quanto tempo dura esse essa promoçãozinho aí eu falei vou aproveitar e já também entrei no chat lá e perguntei pra moça olha eu quero fazer ela mesmo fez é a compra pra mim e daí eu pedi mais uma outra blusa pra não ficar né eu pedi mais uma outra blusa então foi duas peças e mais uma que a minha compra acabou ficando 29 e 90 tá então vou mostrar pra vocês eu amei sabe foi uma troca legal que eu já tava de olho mesmo nesse vestidinho e então deu certo e comprei duas blusas iguais né da mesma confecção só cores diferentes blusinha a gente sempre tem que ter mesmo pra usar então vamos lá ó primeiro vestidinho é da quintas é o mesmo uma blusa também já já comprei ó da quintas tá é eu já tenho uma blusinha desse tecido esse tecido aqui é maravilhoso tá a gente no último que eu fiz da da postal eu depois arrumei quando eu fiz o vídeo esqueci de botar depois quando fui passar pra vocês né é pro youtube eu não acabei do ponto na descrição e muita gente quer saber pelo menos o código pra poder ver se ainda tem e eu pus o que tinha o que já tava que eles vão até avisando né faltam tantas peças você tem que correr se você tiver interessado e tiver afim né de fazer aí é um dos vestidos até um tie-dye ele já está disponível nem pus o mas o resto tem ainda ó seria esse vestidinho não sei se dá pra ver total ele é lindo ele tem um recorte na frente ele tem alcinhas assim ó também tem um recorte aqui na frente assim ó não sei se dá pra fazer assim tá vendo meio não sei explicar aqui se é um recortezinho assim na frente ele fica lindo ele é quase mid né e eu comprei x x g acima do gg porque parece que era o último nesse né nessa só tinha esse tamanho quer dizer já deve tá acabando esses esses daqui não sei ele tem recorte na cintura aqui tem um recorte aqui também aí gente ele é lindo sabe e a estampa é uma ai é tão gostosa essa estampa gente eu amei amei mesmo tá e ela e esse vestidinho tá deixa eu pegar aqui ó aham vocês vão esperar um pouquinho que eu tô pegando ó pegando isso então o vestido deixa eu ver vestido neon verde né com torção ele foi esse daqui não é esse é o que eu comprei deixa eu ver deixa eu ver só não veio só não veio que engraçado ah gente não veio só veio eu vou depois voltar a descrição ah não tá aqui bem aqui 44 e 99 ele não tava em promoção não achei um pouco mas como essa estampa ela é maravilhosa o tecido então ele vai vai isso daí mesmo tá então é 49 99 e comprei mais duas blusinhas as duas blusinhas é da mesma confecção essa daqui ó confecção da rovitex eu já comprei eu já comprei alguma coisa lá atrás bem lá atrás é uma blusa boa só que eu comprei muito grande eu comprei GG o GG deles era imenso era azul até esse daqui é um GG eu já vesti assim ela ficou bem justinha essa aqui é GG eu não sei se tem maior você deve ver lá então essa daqui é pink eu não tinha nem uma blusinha pink eu acho tão linda eu vejo as coisas pink lá fala olha é uma viscose elastano maravilhosa vamos ver o preço eu não lembro agora é da rovitex né blusa de viscotorcium viscotorcium feminina 29,90 e também mais uma essa foi uma né eu comprei mais uma então o meu essas duas aqui já deram o retorno né pra mim uma coisa boa que é que a posta ela sempre troca você escolhe depois outra ou se você quiser em dinheiro também mas eu prefiro fazer assim trocar esperar ter uma né aquela ou se você for comprar mais coisa até 200 né 199,99 200 você prete grátis eu achei ou então quando tem essas de 49 que eles também põem no meio hein no meio do mês não sei como é que é essa também é da rovitex essa aqui tá meio GG essa aqui é na cor laranja tá bem laranja é a manguinha meia não é muito grande ela é curtinha gente ó uma manguinha bem mas pra mim tá ótimo que essa daqui também foi uma uma atrás ela tinha uma manga bem mais compridinha tá gente então quanto a a troca foi maravilhosa foi rapidinho logo vem e esse número de de troca aí ele vem eles mandam no seu e-mail aí você vai lá no seu e-mail pega faz do jeito que você compra eu sempre compro no boleto né faço o boleto já pago e fico esperando vou acompanhando tudo e esperar né foi ótimo dessa vez sabe gente e vamos ver o a próxima né que essa daí pra mim já valeu bastante né tá bom então é só fazer esse passo a passo aí né que eu expliquei pra vocês e quem gostou eu acho que a maioria gosta né a gente gosta de ver modelinhos eu adoro ver as coisas de postals e né compra as pessoas fazem as compras né e então é isso tá bom deixa um like se inscrevam no canal que vem bastante coisa aí de reciclagem eu preciso de entrar um pouco mais agora com talvez receitinhas né eu pra mim tem que ser sem glúten então se quiser eu também vou fazendo algumas receitinhas e reciclagem costura criativa coisa de moda que eu gosto também né vou ver se compro mais algumas outras coisas mas não precisa ser especificamente da postals eu posso ver de outros sites também né pra ver se se é legal também tá bom então um like e até a próxima